Quando eu estou produzindo um artista, a primeira coisa que eu me preocupo muito é o público daquele artista Porque não é um workshop do músico Então, por exemplo, quando eu dirijo uma bateria, uma frase Quando é back vocals, eu penso sempre na agressividade dos refrões Impacto, vida Das cordas eu penso num erudito, num virtuoso Mas com muito impacto E na direção de voz do artista, eu sou muito chato É uma questão assim, se tiver que voltar 50 vezes a frase, a gente volta É como se fosse um laboratório, criando Eu tenho muita paciência pra direção de voz Eu sou chato com a questão de timbragem, equalização, microfonação A mixagem, e o que é prazeroso, é na campanha, no atrio, ver cantores iniciando Cantores independentes terem o mesmo tratamento São produzidos com a mesma nobreza E é isso, a música, o clipe e a distribuição digital pra todas as plataformas digitais No Brasil por 2.500 reais Isso parcelado em 12 vezes E aqui nos Estados Unidos, ou países fora do Brasil, mil dólares O resultado é esse que você tá assistindo Clipes maravilhosos, cantores maravilhosos E as vagas são limitadas Eu vou produzir você Corra, vem pro atrio Corra, vem pro atrio Corra, vem pro atrio Corra, vem pro atrio Corra, vem pro atrio